E aí, galera, tudo bem? Estamos de volta com mais um Plantão Descomplica. Quanto tempo, né? Hoje o nosso plantão é muito especial, porque vamos falar de uma área que a galera às vezes fica assim, sempre apreensiva na hora de estudar, a famosa matemática. Pois é, eu hoje trouxe aqui na minha companhia nossa queridíssima amiga, professora Luana. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Valade. Tudo bem, pessoal. Um prazer estar aqui no Plantão Descomplica para trazer dicas maravilhosas para vocês sobre como estudar matemática da melhor maneira. E nada mais daquele papo, né? Ah, matemática é tão difícil, vou deixar para depois. Já está mais do que na hora da gente colocar a matemática a limpo. E hoje você vai ouvir três dicas sensacionais, maravilhosas, para você colocar tudo a limpo com a matemática. Mas antes você já sabe, né? Segue a gente nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal e clica aqui no card para você acessar o outro vídeo que fala dos assuntos de matemática que mais caem na prova do Enem. Deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e clica aqui no link da descrição para baixar um material sensacional com as principais fórmulas de matemática para a prova do Enem. Então agora vamos à nossa primeira dica. É sobre exercitar o cérebro constantemente. Luana, está certo esse negócio que eu só posso estudar matemática com uma calculadora do lado? Que isso falar de jeito nenhum, pessoal? Desapega da calculadora. Afinal de contas, na hora da prova, vocês não vão poder usar, né? Então nada de ficar viciado naquele processo de resolver tudo com a calculadora do lado. Você não vai poder fazer isso no dia da prova. Então começa no improviso, começa a exercitar a sua mente para que você consiga simplificar as contas, eventualmente arredondar alguns valores para facilitar a sua vida no dia da prova. Mas calculadora, pessoal, de jeito nenhum. Tem uma coisa, Luana, que eu falo muito até como eu sou professor de português, de redação. Algumas pessoas acham que na hora da prova você vai saber interpretar tudo que é texto assim do nada. Se a gente cria o hábito, o exercício de estar constantemente fazendo conta, as contas passam a ser mais naturais para a gente. Concorda? Totalmente, Valade. Tudo nessa vida, gente, é treinamento, né? Então se você condicionar o seu cérebro para que você possa, na hora da prova, fazer essas contas com mais agilidade, mesmo assim a calculadora, vai funcionar com certeza. Excelente. Então a nossa segunda dica, aproveitando que a gente acabou de falar sobre deixar a calculadora de lado, agora a gente quer te ajudar a reconhecer o assunto principal da questão. Isso é muito importante, né, Luana? Com certeza, Valade. E assim, gente, isso é treinamento, né? Como tudo que estamos falando hoje. Mas é importante que ao longo do estudo de vocês, vocês sempre façam isso. Resolveu a questão? Escreve ao lado qual foi o assunto que foi abordado naquela questão. Para que na hora da prova, Valade, essa associação seja automática, né? Olhou para a questão e já identificou qual é o assunto que está sendo abordado ali. Impressionante que essa dica de matemática, Luana, bate muito com o que eu ensino também em português na hora de interpretar um texto. Pegou um texto, se o texto é um texto informativo, é um texto poético. Faz o exercício de colocar do lado. Esse texto trata do quê? Em matemática pode acontecer, o que às vezes acontece em português, você ter mais de um assunto dentro da questão. Como é que eu faço? Você pode ter um tema principal, né? Por exemplo, a questão fala sobre áreas. Mas talvez para identificar determinados elementos que você vai usar no cálculo dessa área, talvez você precise de uma outra ferramenta, de trigonometria, por exemplo. Então é comum, sim, que você tenha um tema principal, mas que outros temas também possam te auxiliar na hora de resolver a questão. Excelente. E a terceira dica. Luana, o pessoal fala indireto que na hora de estudar matemática, basta fazer exercício. É isso mesmo? Excelente. Vai lá de como assim eu rodo minha baiana, hein, gente? De jeito nenhum. Quem teve essa ideia, Valade? Não pode, né? Não pode, gente. Por favor, né? Você vai treinar, vai fazer muito exercício? Com certeza. Mas e aí? O que você vai aplicar na hora da resolução dessas questões, pessoal? Tem que ter embasamento teórico, Valade. Não dá para fazer questão com base no nada, não é mesmo? Então você tem que saber o conteúdo, com certeza. Então esse lance de ter só material com as fórmulas e decorar as fórmulas em matemática, isso não funciona? Não vai funcionar, Valade. Até porque se tiver uma questão um pouquinho diferente, o aluno já não vai saber o que fazer diante dela, né? Então você tem que estar com embasamento teórico forte para que você possa se sair bem em qualquer questão que seja apresentada. Viu, pessoal? Então depois dessas dicas todas que nós temos aqui, qual é a vontade louca que dá depois de um vídeo desse? Fazer muito exercício de matemática. Curtiu as dicas? Então siga todas elas, arrisca e exercite a matemática no seu dia a dia. Eu tenho certeza que com muita dedicação você vai superar todas as suas dificuldades com a matemática. E não esquece, hein? Clica aqui no link na descrição para que você possa baixar aquele material sensacional com as principais fórmulas para a prova do Enem. Então, ó, já sabe, né? Dá um like nesse vídeo, até para a gente poder saber se você está gostando de tudo que a gente está produzindo para você. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça, clica aqui no card em cima para você também assistir aos outros vídeos do nosso canal do Plantão Descompli. Agora eu tenho certeza que depois de todas essas dicas da maravilhosa professora Luana, que veio hoje toda preparada e trabalhada na dança da motinha, eu tenho certeza que o matemática vai ficar muito mais fácil para todos vocês. Tá certo? A gente se vê. Um grande beijo. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Ai, gente, essa época era muito boa.